A função f de x está representada abaixo. Seleciona um intervalo onde f' de x seja maior do que zero. Então, se procuramos intervalos onde a função derivada é positiva, isto significa que o declive das retas tangentes ao gráfico da função, nos pontos cujas abscissas correspondem a esses valores de x, é positivo. E isso significa que a função terá de ser estritamente crescente nesse intervalo que procuramos. Se olharmos, por exemplo, para esta parte do gráfico, vemos que à medida que o x aumenta, o valor de y vai diminuindo. A função é decrescente nesta parte do seu domínio. Depois, continua a decrescer, mas vai decrescendo de forma cada vez menos acentuada, até chegar aqui, este ponto, cuja reta tangente tem declive igual a zero, e depois a função começa a crescer e a crescer de forma cada vez mais acentuada. Por isso, podemos colocar esta faixa azul em qualquer uma destas zonas onde a função é crescente. Reparem que mesmo aqui temos uma resposta correta. A função é negativa, mas o que nos interessa é que ela é crescente neste intervalo. Por isso, podemos pôr a faixa azul aqui, podemos pô-la aqui ou aqui. E qualquer sítio vai ser aceito como correto, desde que a função seja estritamente crescente em toda a faixa azul. Vamos verificar a nossa resposta e cá está. Vamos ver outro exercício destes. Agora temos a função f de x, está representada abaixo. Seleciona um intervalo onde f de x seja maior do que zero. Portanto, queremos que o gráfico da função esteja aqui, no primeiro ou no segundo quadrante. A função tem de ser positiva e f' de x tem de ser menor do que zero. Então, agora queremos um intervalo onde a derivada da função seja negativa. O que significa que o declive das retas tangentes ao gráfico nesse intervalo terá de ser negativo. Ou seja, a função f terá de ser estritamente decrescente nesse intervalo. Então, vamos pensar nisto. Os dois intervalos onde a função f é positiva são aqui e aqui. Mas também queremos um intervalo onde a função seja estritamente decrescente. Aqui, por exemplo, o intervalo não satisfaz o que procuramos. A função é positiva, mas é crescente. Vai crescendo de forma cada vez menos acentuada, mas é crescente. Os valores de y não aumentam à medida que os de x também aumentam. Se avançarmos até aqui, a função passa a ser decrescente. Os valores de y diminuem à medida que os de x aumentam. E, sendo a função positiva, aparentemente aqui temos as duas condições satisfeitas. Aqui, isso volta a não acontecer. A função é positiva, mas também é estritamente crescente. Portanto, aqui a derivada é positiva e também aqui a derivada será positiva. E só aqui temos a função positiva e a sua derivada negativa. Vamos verificar? Correto! Vamos ver mais um exercício. A função f de x está representada abaixo. Seleciona um intervalo onde f de x seja maior do que zero e f' de x tem de ser menor do que zero. Ok, as instruções e o nosso objetivo são semelhantes. Procuramos um intervalo onde a função seja positiva e decrescente. Aqui, a função é positiva, mas este intervalo não nos interessa, porque a função é crescente. E também é positiva aqui, mas também não nos interessa, pelo mesmo motivo. Aqui, a função até é decrescente, mas não é positiva. A derivada vai ser negativa, como queremos, mas a função é negativa, por isso também não funciona. Portanto, esta parte aqui é a única onde podemos colocar a faixa azul. E, mais uma vez, está correto. E, mais uma vez, está correto.